Estamos começando mais um Resenha do Galinho aqui na Band e hoje é um convidado especialíssimo, um grande amigo que eu fiz no futebol. Eu passei a gostar da modalidade que ele foi campeoníssimo, mas a relação vem mais com o pai, que foi um dos diretores preferidos do Flamengo que eu tive, doutor Radamés Latari, e pelo nome, vocês já sabem quem é o entrevistado. Esse momento maravilhoso aí que está chegando de Olimpíada e ninguém melhor do que ele para poder bater um papo aqui com a gente, falar com vocês, falar sobre o vôlei, sobre a carreira dele, família toda flamenguista e o cara começa sabe aonde, depois ele mesmo vai falar. Radamés Latari, que prazer que era Ingrid te receber aqui no Resenha. O prazer é todo meu, Zico. É sempre uma honra, uma satisfação estar ao seu lado, você sabe a idolatria que a gente tem por você, então é muito gratificante estar aqui. É, que bom. Papai está lá nos abençoando. Com certeza, com certeza. Papai do céu reservou uma poltrona especial para assistir esse programa. A gente, moleque, né, começando minha carreira no Flamengo, e o doutor Radamés era um grande diretor e se preocupava muito, principalmente com a garotada, quem estava chegando, conversava bastante e fiz uma amizade grande com ele, quando conheci toda a família, né? Agora, tudo flamenguista e você foi parar aonde? Eu comecei minha carreira tentando jogar vôleibol no Botafogo, porque justamente... Aonde? No Botafogo. Justamente porque o papai, sendo vice-presidente do Flamengo, eu fui fazer um teste lá e eu tenho autocrítica, mesmo garoto, você tem uma autocrítica, e eu vi que os caras eram bem superiores àquele negócio todo, e não quis continuar. E todo o meu... Eu estudava no colégio Santo Inácio, em Botafogo, e todo o pessoal do colégio saía para ir jogar no Botafogo, que era ali pertinho e tal. E aí, um dia, eu ia lá, ficava assistindo, aí os caras diziam, joga, joga, joga. Eu dizia, meu pai não vai deixar nunca, meu pai não vai deixar nunca. E aí eu fui, um dia, conheci o Bebeto de Freitas, que era jogador do adulto do Botafogo, da seleção brasileira, ficamos amigos, até que o Bebeto, de tanto que eu ia lá assistir os meus amigos jogando, o Bebeto me convenceu e eu acabei jogando. Joguei dos 13 aos 16 anos. Com 16 anos, o Bebeto disse, Radamesh, você é baixinho, gordinho, não leva jeito e tal, desiste e vem ser meu auxiliar. E aí eu fui trabalhar com o Bebeto, o Bebeto teve uma crise... Quantos anos você tinha? Eu tinha 16 anos, Igor. Quando foi trabalhar com o Bebeto? Isso. Nossa, mãe. Aí o... Isso aí, eu acho que é um recorde. Não vai existir nunca mais, porque hoje tem uma série de requisitos que são exigidos para você se tornar treinador. Aí o Bebeto teve uma crise de apêndice. Naquela época, se ficava dois, três meses para se recuperar. E eu passei a treinar o time no lugar do Bebeto. A gente conseguiu ganhar o campeonato. E aí eu fiquei mais dois anos no Botafogo. Quer dizer, eu fiquei dos 13 aos 20 anos no Botafogo. Meu pai nunca foi, Zico. Há um jogo, há um treino. Aí eu fui para o Flamengo. Quando eu cheguei lá para o primeiro treino, ele já estava sentado na arquibancada para assistir. Foi igualzinho que o meu pai, quando o Edu foi para o Vasco, ele falou... Não vai dispensar de morrer a torcer pelo Vasco, não. Mas... Você já naquela época, a gente sabe que o Botafogo é o time da superdição. Isso. E a gente tem casos, eu que fui dirigido pelo Carlos Alberto Torres. A gente fez acontecer com ele muita coisa lá. E a gente fazia muita gozação. Tu já pegou essa época e dizem que o Bebeto era também, né? No vôleibol, o pior de todos é o José Roberto Guimarães. José Roberto é doente. Mas aí são superstições dele, não por causa do time. Não, dele, dele, dele. Lá no Botafogo, todos eles são supersticiosos ao extremo, né? Um clube que tem uma superstição muito grande e tal. E aí eu ia com o meu carro e meu carro tinha o escudo do Flamengo. Aí, um dia eu entro, o presidente Boré, Charles Boré, que era o presidente do Botafogo, quer conversar contigo. Aí eu fui na sala do presidente. Radamese, você não pode mais entrar no clube com um escudinho do Flamengo e tal. Porque na época era no Morisco, né? Aí eu falei, presidente, por mim não tem problema, eu tiro. Mas só tem uma coisa, o time está em primeiro lugar no campeonato. Está dando sorte. Aí ele falou, então faz o seguinte. Tem aquela churrascaria, bota o carro na última vaga de costas e tal, não sei o quê. E aí, mas eu achava que eu estava ficando doente também, com o negócio de superstição. A ponto, por exemplo, tinha uma época que aos sábados e domingos, campeonato de mirim infantil, infantil, sempre sábado e domingo. E toda vez que eu ia, parava num sinal, tinha aquele pessoal que distribui panfleto de lançamentos imobiliários. E o time está ganhando, está ganhando, está ganhando. Eu estou... Está pegando. Estou pegando. Só que um jogo foi adiado para terça-feira. Aí eu falei, caramba, o que eu vou fazer, o que eu vou fazer? Aí eu fui no cara, na obra, onde tinha o lançamento, contratei o cara para ele ir para o sinal. Para ele ir no sinal. Te entregar o folheto. Aí eu parei o carro, ele me entregou o folheto e eu fui para o jogo. Aí eu falei assim, estou ficando doente, estou ficando maluco. Aí eu falei assim, pô, sou católico, sou isso aqui, paro com tudo. Aí nunca mais tive superfície. Você sabe que eu gostava mais de basquete. Não sei se é por causa do Flamengo também, que tinha um time muito bom quando eu era garoto, né? Canela. Algodão, aquele pessoal. Eu gostava mais de basquete. Fui muito baracanãzinho ver o jogo de basquete da seleção brasileira. Mas uma vez falaram, eu brincava muito com o suíço lá na praia, porque a gente frequentava a mesma praia. E o Brasil recebeu o Japão no maracanãzinho. E o Japão era aquele time que assombrou o mundo, né? Tinha aquelas jogadas, os caras vindo de trás, sei lá. Aí eu falei, vou ver o maracanãzinho, vou no jogo, né? Fui em jogo para ver a seleção brasileira e tal. Era o Bebeto de Freita levantando, suíço, tinha Moreno. Moreno, isso. Aí era uma seleção boa. Cara, não durou uma hora o jogo. O Japão. 3x0. O Japão, eles até no último set deram, deixaram o Brasil fazer uns pontos. Mas foi um negócio assim que me encantou de uma tal maneira que, pô, os caras pareciam, né? Um globetrotter do vôlei, né? Tu chegou a ver esse time do Japão no início? Assisti. 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 Entendeu? E aí o Japão era... E até hoje, mesmo o Japão voltou a ser uma potência. Porque é por causa da altura, né? Mas o Japão naquele momento que os times cresceram... Mas, ó, agora em Paris você vai ver o time masculino do Japão e o feminino o que vão fazer. E o Japão, então, voltou a crescer e tal. Mas, independente de ganhar ou perder, é lindo ver o Japão jogando. É lindo ver o Japão jogando, né? Você vê, eles valorizam os fundamentos do vôlei. Ah, as defesas, né? Pô, tu não acredita. Não acredita. Feminino, então. A bola caiu. Não, não caiu. Caiu. Aparece uma japonesinha lá e pumba, bota pro alto. É impressionante. É verdade. É impressionante. É verdade. É. Bom, e aí vamos falar dessa tua ida pro Flamengo, né? Porque acho que foi o mais tempo que você passou, né? Eu tive no Flamengo... Tirando a seleção. É, eu fiquei no Flamengo de 77 a 79, depois eu voltei em 84 e só tenho boas recordações ali de ter trabalhado no Flamengo, de você trabalhar com a tua paixão. É um negócio que até, às vezes é difícil, né? Você manter o equilíbrio, tamanha a paixão que você tem pelo teu clube e tal. Mas foi espetacular ter trabalhado ali no Flamengo. Trabalhei com jogadores e jogadoras excepcionais. Então, só posso agradecer ao Botafogo Flamengo Atlético. Depois passei muitos anos na Itália também, que tem um voleibol espetacular também. Então, as experiências que eu tive na vida... É em Portugal, você foi, né? Eu também tive em Portugal, também em Leixões. Até eu vi que o Leixões comprou um jogador do Flamengo, esse ponta, Verton. Verton? É. Eu acho que foi vendido por Leixões agora, esses dias. Então, todos esses lugares... Você sabe, pelo fato do meu pai ter nascido e criado dentro do futebol. Então, os meus ídolos eram Oswaldo Brandão, Zagalo, Cláudio Coutinho. Então, a minha base de formação de treinador era do futebol. Referência ao futebol, né? A minha referência era todo o pessoal do futebol. E eu tentava aplicar aqueles conhecimentos no voleibol. Até porque as minhas duas paixões eram o futebol e o basquete. Você está há quantos anos no vôlei? Zico, eu estou... Desde 13... 13... 16... 13, 16... Desculpe o Botafogo, mas... 13, 16... 16 para... 67 são 51 anos aí. 51 anos. Tirando o Brasil. Tirando o Brasil, para não te deixar mal. Qual o maior time de vôlei que você viu jogar? Olha, feminino, o time de Cuba, que foi tricampeão... Aquele que discutia e tinha briga com o Brasil. Aqui, e eu estava lá nas duas brigas. E no masculino, o time tricampeão da Itália Mundial. É. Tirando o Brasil. Que tinha aquele cara que virou técnico também? Tinha o Bernardi, o Zorzi... O Zorzi, né? Que virou técnico. Foi o Bernardi que virou técnico. É o Gianni. 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 O cara era um monstro, né? Cracasso. Exatamente. Hoje, na Olimpíada... Foi esse time que eu vi, lá no Maracanãzinho. Ele vai estar jogando... Vai estar como treinador da França. Ele é o técnico da França, né? Isso aí. É o técnico da França. Vai estar lá nas Olimpíadas. Nas Olimpíadas. É. Esse, para mim, foi um dos maiores. Dos maiores. E tinha um cara na Polônia também, que era o número 5 da Polônia, que foi um dos primeiros a fazer aquele que vem de trás. Era o Thomas. Cara, esse cara era um negócio incrível. Aí já era, anos 74, 70, 74, 78, quando a Polônia foi campeã. É, então deve ter sido. Era o Thomas. Deve ter sido. Foi o primeiro jogador assim, efetivamente, a atacar do fundo. Do fundo. Isso aí. Isso aí. Era fantástico. Tá por dentro do bolo, né? Cara, eu era... Você que foi campeão com a Sandra? Pô, com o Sandra eu me dou bem, né? É verdade. Foi mesmo, mas foi muito divertido, muito legal. E foi justamente no período que começou a poder jogar com o pé. Aí facilitou mais ainda, porque o pessoal não podia pingar na frente, porque eu ia lá e... Ia na mão da Sandra. Falei, não joga. Joga na mão que a possibilidade de ir é maior. E a Sandra é competitiva. E a Sandra é competitiva. Competitiva. Cara, mas foi muito divertido. Lá na praia e tal, foi lindo, lindo aquele campeonato e tal. A gente está chegando aí para o intervalo, né? Porque a gente tem que ir lá faturar o din-din da nossa querida Betisati, que está com a gente agora. E lógico que vem a Olimpíada, que aí o segundo tempo vai ser só sobre as Olimpíadas, Grupo do Brasil. Pô, são quatro, né? Masculino, feminino, praia e quadra. E aí, por exemplo, quais os três medalhistas, né? Que isso é meu masculino, feminino e masculino e feminino da praia, que você acha que pode ser. Zico, é. Aí vai com você, porque eu estou... Houve renovação no feminino brasileiro, nova comissão técnica, né? Na praia, eu muitas andanças não tenho visto muito, vou ser sincero. Agora, o vôlei, eu tenho visto. Tanto masculino como feminino. Então, quero aí que você dê uma dica. Mas, guarda, vai pensar ainda, a gente vai pro intervalo, tá? Bebe sua aguinha, tranquilo. Vai pensando que são essas três potências aí que podem ter a prata, ouro e o bronze, ok? Então é isso, a gente vai pro intervalo. Já, já, estamos de volta aqui com o Resenha do Galinho, aqui na Band, com Radamés Latária. Gol do Maricá! Gol do Maricá! Gol do Maricá! Aaaaaaah! Toda a emoção do TURF você acompanha aqui. Acesse o QR Code que aparece na sua tela e se prepare para ganhar muito com o TURF. É simples, fácil e emocionante. Escolha o seu vencedor. A gente está de volta com o Resenha do Galinho aqui na Band. Hoje com o Radamés Latari, esse campeoníssimo no vôlei. Flamenguista de coração, mas que começou no grande Botafogo. Passou pelo Atlético Mineiro e foi para a Itália, foi para Portugal. O importante é que ele levantava título em tudo que é lugar. Cara, pensou legal? Será que dá para trazer as medalhas aí? Quem vai ganhar? Ah, Zico, eu digo para você assim, hoje eu acho que nos esportes coletivos, com o negócio de globalização, com as ligas europeias e às vezes no vôlei você ainda tem liga no Japão, na Ásia e tal, passou a existir um equilíbrio muito grande. Igual o futebol, né? Igual o futebol. Então tem muita gente que quando a gente fala não existe mais bobo, os caras, ah, isso é desculpa. Não é desculpa. Hoje tem um equilíbrio muito grande no mundo. Hoje você sabe todo mundo o que, como é que vai, que joga, quem substitui e tal, tem scout de tudo que é lado. Já teve campeonato mundial de vôlei que o Brasil chegou lá, sacaram, o Brasil pegou de toque, que antigamente se pegava de toque e não podia pegar naquela época. Aí o juiz, piiii, o Brasil só soube que tinha mudado a regra lá durante a competição. Então hoje em dia, o que acontece no Japão, dez segundos depois você sabe o que está acontecendo aqui e tal. Então eu vou para todas essas competições hoje achando que o Brasil pode ser primeiro ao oitavo. Mas, mas, meu palpite na quadra feminino. Sei. Eu acho, eu vou de Brasil, Itália e Sérvia. É, não precisa botar ouro, prato e brosa. Dizer quem vai. No masculino, eu vou botar o Brasil sempre e acho, acho que a França, França, Brasil, França e Polônia. Polônia. Brasil, França e Polônia. Polônia voltando a atacar, é? É, é. Brasil, França e Polônia. Tem alguém que ataca de trás? Na praia masculino, eu vou botar o Brasil e boto Suécia e Noruega. Noruega. Suécia e Noruega, na praia. Olha como é que está o mundo hoje. É, exatamente. Suécia e Noruega. E na praia feminino, eu boto Brasil, até porque elas são as primeiras do ranking, a Duda e a Ana Patrícia. Brasil, Estados Unidos e Holanda, Áustria, Suíça. Brasil, Estados Unidos e Alemanha. Alemanha está sempre aí correndo para fora, né? É. Tem uma jogadora que chegou a ganhar aí. Você que está lá na BetSat, já sabe, fica de olho. Quem está falando é quem conhece, do riscado. Eu estou fazendo comentários técnicos. Aproveita, hoje é fácil, é só gravar, ficar lá, tirar um pedacinho, faz um corte. Ai, ai. O que é que você está esperando aí dessa Olimpíada lá na França? Teve muito falatório daqui e dali, que não ia ficar pronta a estrutura e tal. Os problemas que estavam acontecendo na Europa, guerra e tudo mais. Eu acho que no mundo que a gente vive hoje, a preocupação sempre maior é com a segurança, né? A gente tem que ter uma preocupação muito grande com a segurança. É uma multidão. Mas eu acredito que os franceses devem ter tomado todas as providências possíveis e imagináveis para que tenhamos uma competição mais limpa possível, mais tranquila possível. Acho também que as pessoas que são extremistas, né? Que não deixam o mundo ficar em paz, que essas pessoas têm que entender que não tem que misturar política, religião com futebol, com esporte. Que o esporte é um modo de confraternização de todos os povos, de todos os países, de todas as línguas, raças e tudo. Então, quanto a isso, eu estou tranquilo. Eu acho que quanto às instalações, elas estão espetaculares. O vôleibol de praia vai ser aos pés da Torre Eiffel. Então, é um cenário espetacular, um cenário lindo. Motiva ainda mais, né? Motiva ainda mais. Que vai ter de selfie por aí, hein? Eu tenho certeza que nós vamos ter uma competição com instalações belíssimas e com todas as condições para que os atletas possam fazer as suas melhores performances. Legal. Vamos aqui aos grupos. Vamos começar pela seleção feminina. São só 12 equipes que classificam. Como é que é feita essa classificação? A classificação é feita da seguinte maneira. São disputados cinco pré-olímpicos. Sim. São três pré-olímpicos e se classificam dois em cada um. São seis classificados. O país cede sete. E os outros cinco, se não tiver um continente contemplado, vai um de um continente. Então, geralmente, no masculino o Egito, no feminino o Quênia. E as outras quatro vagas são os primeiros quatro do ranking mundial. Ah, tá. Tem um ranking lá para definir. Esse ano o que muda é que até a última Olimpíada eram dois grupos de seis. De seis, né? Agora são três grupos de quatro. Então, todos os times vão jogar duas partidas a menos. Antigamente se jogava oito partidas para ganhar uma medalha. Hoje vão se jogar seis partidas. Então, vão se classificar os dois primeiros de cada grupo, mais os dois melhores terceiros colocados. É. O Brasil aqui, ó. O Brasil está no grupo B, né? Joga com Polônia, Japão e Quênia. É. Então, aí classificam dois, é isso? Dois, mais os dois melhores terceiros. Tá. Então, eu acho que Brasil e Polônia passam bem aí, né? É. Tem o Japão, né? Tem o Japão. Tem o Japão. Tem o Japão. Os últimos três jogos... Acho que é Brasil e Japão passam. É páreo duríssimo. Os três últimos jogos do Brasil com o Japão, o Brasil ganhou duas de 3x2 e perdeu uma de 3x2. Com a Polônia, a gente ganhou várias vezes e perdeu a última de 3x2. A Polônia tem uma jogadora de 2 metros, que é um fenômeno atacando. Então, eu acho que vai ser... É um grupo muito, muito equilibrado esse grupo aí. Mas eu acho que vai na Brasil e Japão. Eu também acho. É. Então, vamos agora para o masculino. Grupo B também, Brasil, né? Polônia, Itália, Brasil e Egito. É. Eu estou sentindo falta aqui, sabe de quê? Do Irã. É. O Irã, né? Irã tem um... O Irã vai muito bem na base, nos campeonatos mundiais de infanto, juvenil, juvenil, digamos assim. No adulto, ele fica sempre assim entre oitavo e décimo lugar e tal. E eles tiveram duas trocas de treinadores, tiveram algumas crises e ficaram para trás no ranking. É. Mas o Irã tem uma boa tradição. Uma boa tradição, né? Boa tradição. Mas não entrou na Olimpíada. Não entrou. Então, o quê? Você já botou o Brasil, a Polônia lá como favorito, então eu vou ficar Brasil e Polônia. É, mas a Itália é a campeã mundial. Só isso. É um grupo complicado, um grupo complicado. Eu acho que aí vão classificar os três. Um deles vai ser o melhor terceiro. Vai ser o melhor terceiro. Ah, vai ser o mesmo esquema com o feminino. Tá. Vamos para a praia, então? Vamos embora. Vamos embora que lá vai estar muito quente, muito calor. Vai. Torreiro. E aí, quais são as duplas que... Feminino. Feminino, eu vou dizer para você o seguinte. É, de todas as equipes brasileiras, eu acho que a gente tem uma que pode ser considerada um pouquinho, que tem um pouquinho mais chances, digamos assim, um maior número de chances, que é a dupla Ana Patrícia e Duda, porque são as primeiras colocadas do ranking. Mas você tem mais aí uns cinco, seis em condições de brigar e não me surpreenderia... O Brasil está com quantas duplas? Duas. Duas. E não me surpreenderia... O da Carol? A Carol. A Carol, filha da Isabel. A Carol, filha da Isabel, joga com a Bárbara, que é casada com o filho do Bebeto, que é treinador da China. Sei. Então, não me surpreende... China o quê? Na praia? Na praia também. Ah. Não me surpreende se a Carol e a Bárbara chegarem em primeiro, a Duda Ana Patrícia chegar em segundo, ou vice-versa. Eu torço até para que o Brasil possa fazer uma final. Aquela vez lá da Adriana... Da Adriana... Jaqueline... Jaqueline e Sanda contra Adriana e Mônica. Mônica, é. Mas é uma pedreira, porque você tem duas duplas americanas muito fortes. Você tem uma dupla da Holanda, uma dupla da Austrália, uma dupla da Alemanha. Então, em uma dupla da Suíça... Masculino que você falou Suécia? Suécia e Noruega, né? Suécia e Noruega. É. São dois de março. Daí a gente passando por masculino, Suécia e Noruega são dois grandes favoritos para medalha no vôlei de praia e o Brasil pode... vai tentar furar isso aí. E as duplas masculinas brasileiras? Eu acho que... a dupla da Suécia são dois garotos de 23 anos que jogam muito. E uma dupla da Noruega, que nos últimos seis anos vem dominando. Tem um dos jogadores que quebrou o pé e agora já voltou e tal, mas... Eu acho que Noruega, Suécia, tem o Brasil, tem uma dupla da República Tcheca. Eu acho que... O Brasil está com duas duplas também? Também. Duas vezes. O Jorge e o André e o Evandro e o Arthur. Ah. Então tem possibilidade. Tem possibilidade. Tem possibilidade. Agora, Zico, é aquilo que a gente falou desde o início. Equilíbrio total, né? Equilíbrio total. Não pode... é gás, parte psicológica, parte... É da sorte do cruzamento das quartas de final. Também tem isso, né? Porque é o jogo mais tenso, é o jogo das quartas de final, que é aquele jogo que se você ganhar, você vai para a disputa de medalha. Parece que perdeu, você vai embora. Já vai embora, né? Aí, agora, o duro é a medalha de prata que você ganha e parece que o que ganhou de bronze está mais feliz. Porque o bronze vem de uma vitória e a prata vem de uma derrota. A pessoa só consegue entender a importância da prata um pouquinho mais tarde, né? Acho que só quando está no pódio, né? Só quando está. Está no pódio, né? Mas não pode ainda estar com uma cara triste. É. Ai, que legal, cara. Aí, a gente está tomando uma aula aqui, né? Dentro dessas viagens que você fez, desses lugares todos, assim, você foi... A Itália já devia estar um pouquinho mais desenvolvida, né? Sim, sim, bastante. Mas a dificuldade de lidar com... Eu vivi isso no futebol, a questão de você, né? O intérprete, usou o intérprete, era tudo no inglês, ou italiano, tu fala. Portugal não, né? É. Portugal não. Portugal é o mesmo idioma. Apesar de algumas palavras... Na Itália, na Itália, quando eu cheguei, não falava nada. Portugal, apesar de ser descendente de italiano, e depois fiz a minha dupla nacionalidade. Mas, eu acho, Zico, eu não sei se contigo acontecia a mesma coisa. A gente pode falar qualquer idioma, mas o negócio é você saber transmitir o sentimento. Tem horas que você quer dar uma bronca, quer dar um carinho e tal, e a gente tem uma dificuldade de transmitir aquilo. Eu acho que essa é a maior dificuldade quando um treinador está fora do seu país. Eu falava isso para o meu intérprete, alguns, né? Falava, vem cá, como que eu estou falando? Estou falando com energia, estou falando da... Pô, tu não pode chegar e... Olha, ele está assim, você tem que falar igual a mim, cara. Pô, não vai acontecer nada com você, não, cara. Pô, você está só traduzindo aquilo que eu... Você tem que traduzir esse meu sentimento. Cara, que papo maravilhoso, que legal, foi um prazer grande estar com você aqui. Aí, ó, vai sair daqui de mão abanando não. Tem uma... Muito obrigado, Zico. Legal. Muito obrigado. Muito obrigado. Mas, olha, nós outro dia fizemos o lançamento da camisa da seleção que vai jogar nas Olimpíadas no Cristo Redentor. Então, se o Cristo vestiu, o Zico também tem que vestir a camisa da seleção para você passear, para você passear lá em Paris. Boa. Só que, normalmente, você está acompanhado, então a gente trouxe para a Sandra a camisa para vocês vestirem. Beleza, vamos vestir lá, né? Vocês vão passear por Paris com a camisa da seleção brasileira. Aqui, amor, presente aí. Você está vendo? Só o Radamem mesmo. Primeira vez que você ganha um presente aqui nessa resenha do Galinha. Cara, muito obrigado. Nada. Pô, que prazer. O prazer foi meu, Zico. Você não imagina a alegria que é para mim estar aqui. Lembrança lá para a família toda. Muito obrigado. Mamãe vai ficar feliz. É, mamãe fica. E aí, a gente, se Deus quiser, você vê lá em Paris. Se Deus quiser. Esperando comemorar uma medalha brasileira. Se Deus quiser. É isso aí, gente. Papo legal, sempre com gente que tem história para contar, que tem uma vida dedicada ao esporte. E agora é energia positiva para os nossos atletas brasileiros, para eles serem felizes. E nos darem muita alegria com conquistas, com medalhas e alegrias para eles também. Ok? Então é isso aí. Resenha do Galinho continua na Olimpíada. Vem mais coisa boa por aí. Então, fique com a gente aqui e até a próxima. E até a próxima. E aí E aí E aí E aí Tchau.